Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Polícia Civil e a Brigada Militar de TAP se mobilizaram em duas ocorrências no fim da manhã de hoje. Os policiais foram acionados via sala de operações, informando de que havia uma pessoa em um veículo Fiat Uno portando uma arma de fogo no bairro Vila Bortes. Ao efetuarem a abordagem do veículo, foi localizado pelos policiais nos pés do indivíduo um revólver calibre .38 municiado com seis cartuchos intactos. Questionado pelos policiais, o homem, que não teve o nome divulgado, informou que a arma seria usada para sua defesa, devido ao homem estar sofrendo ameaças de morte por parte de outro desafeto, conhecido como Marmelada. Ao ser verificado que o abordado não possui o registro da arma que estava com a numeração raspada, o homem foi encaminhado à delegacia onde foi efetuada a prisão em flagrante por posse legal de arma de fogo. Já a outra prisão foi de um homem identificado como Felipe. Conforme o boletim de ocorrência, Felipe foi conduzido ainda pela madrugada pelos policiais até o pelotão da Brigada Militar, após ser interceptado pela guarnição de serviço em via pública com uma Smart TV de 32 polegadas. Aos policiais, o homem informou que a TV era de sua propriedade e que iria trocar por drogas em uma boca de fumo e ficou de apresentar a nota fiscal do aparelho. Durante a manhã, o homem foi até a loja para buscar a segunda via da nota fiscal. Em um momento de descuido por parte do atendente, o homem efetou o furto de um aparelho celular. Ao retornar ao pelotão para entregar a nota fiscal, o homem recebeu o voz de prisão por estar carregando o produto furtado, já que a guarnição já havia sido informada do furto. Ao ser apresentado na delegacia, o homem informou que o cartão de memória, chip e bateria haviam sido retirados do aparelho. O inquérito policial foi instaurado na delegacia de polícia.